E eu vou estar no 16 de agosto de Portuguesa Heritage Night em São José Earthquakes. Estou muito feliz e muito animada de cantar o seu bando de Star Spangled Banner. Estarei dia 16 de agosto no estádio São José Earthquakes para cantar o hino dos Estados Unidos da América ao vosso lado. Espero ver-vos lá e recebam muitos beijinhos e muitos abraços da minha parte.